Fala aí, pessoal, beleza? Paulo aqui com mais um vídeo no canal, mais um vídeo de Age of Mythology Retold pra vocês, pessoal. E vamos nessa continuar a nossa história aqui, porque a gente terminou a queda do Trident no episódio passado, mas hoje a gente vai trazer aqui o início da campanha do Presente Dourado, em que a gente segue a história de Brock Eitri em sua jornada para construir a arma perfeita. Será que é o Mjolnir, basicamente, galera? A jornada de Brock é a primeira missão, é a que a gente vai estar fazendo aqui no nosso primeiro episódio. Brock e seus anões viajam pelo reino de Volstagg até as Minas Enânicas. Vamos nessa, galera, começar mais uma campanha. Você está prestes a jogar como os nórdicos nesta campanha? Gostaria de ver um breve tutorial? Não precisa, a gente já está acostumado agora, né? De certa forma. Então vamos nessa, pessoal. Já convido vocês a deixarem aquele like, compartilharem e vamos conferir. Kemseth? Não, desculpa. É o Skolt. Não nega que você é um bom ferreiro, amigo Brock. Mas eu ouvi dizer que Thor prefere seu irmão caçula agora. Eitri, ele é só um aprendiz. Claro. Eitri não é páreo para você. Mas mesmo agora, ele está viajando para a forja sob as montanhas. Ele planeja criar uma poderosa fera metálica para o deus Frey. Um javali medálico? Essa ideia era minha. Eitri nunca conseguiria sonhar com uma coisa dessa sozinho. Nós íamos construir isso juntos. Desmonte o acampamento. Vamos à forja. Olha que coisa doida, galera. Vamos nessa, então. O que a gente tem que fazer aqui? Leve Brock e quatro carroças de boi para a entrada sinalizada no túnel. Minhas ferramentas favoritas. Vamos levar pelo menos quatro deles para as cavernas. Tá. Eu estou cheio de anão aqui, galera. Cheio de anãozinho. Vamos fazer o seguinte, ó. Vocês já vão pegar ali. Ok. Aqui vocês vêm e construam aqui embaixo. E vocês pegam comida depois. Aqui a gente já vai fazendo mais anões. E olha que curioso, né, galera? A gente... Meio que... Sei lá. Não tem... Cara, está estranho isso. Mas, enfim... A gente não tem... Como fazer o D1 normal. Só anão. Cara, que doideira, velho. Que doideira, galera. A gente precisa de comida. Então, vamos mandar aqui o rapaz pegar comida ali embaixo. E esse aqui... Pode ir pegando madeira daqui. Vamos fazer assim. Vamos fazer assim. Vamos que vamos. Que mais dá para a gente construir? Tem torres ali. Tem aqui também. Ok. Vamos mandar um cavalinho dar aquela olhadela. Ali para baixo. Vamos lá, galera. Uma missão diferente, né? Dá para a gente usar a mina enânica aqui também. Para o pessoal pegar ouro mais rápido. A gente tem o congelamento. E o incêndio florestal. E até agora eu não consegui, tipo... Usar de uma maneira boa. Não faço ideia do que dá para fazer, mano. Mas, enfim, né? Vocês entendem meu ponto. Aqui, ó. Dá para o rapaz criar agora uma carrocinha? A gente tem que pegar essa madeira. Não tem problema. A gente manda a galera aqui nascer agora ali. Criar a carrocinha. E já pegar a madeira. Cara, a gente está aqui com três carroças de boi. Né? Falta mais uma, galera. Mas a gente vai ter que criar um exército para poder passar pelos inimigos a princípio, né? Sem isso, não vai dar. Temos os heróis Ragnarok aqui. Muito bem. Eu vou pegar mais madeira porque eu preciso... Ter madeira para construir as... Né? Uma barraca, casa comunal, grande salão, o templo. O templo tem aqui, na verdade, né? Eu estou vacilando, mano. Dá para a gente fazer aqui duas Valkírias? Dá para fazer duas Valkírias. E dá para a gente meter aqui, ó. Um gigante de gelo também, galera. Muito bem. Já é algo para a gente, né? Beleza, beleza. Isso, caralho. O gaste, meu querido. Vou pegar um ourinho lá. O óleo seria bom, né? Vamos lá, galera. Vamos criar aqui, ó. Uma barraca muito doida. Cara, é louco que dá para girar a construção. E eu descobri isso só no final da nossa campanha da queda do tridente, né? Cara, foi uma campanha sensacional, galera. Se vocês não assistiram e está colando aqui no canal agora de paraquedas, mano, assistam. Vale a pena, viu? Que massa que foi, mano, de jogar. Vamos criar aqui um exército agora. Opa, é amiguinho. É amiguinho, tá de boa. Vamos pegar a relíquia lá embaixo? O herói do Ragnarok já dá, né? Fornece um pequeno fluxo constante de ouro, que é muito bom, né? Vamos ver o que mais a gente vai encontrando. Essas minas não têm o que fazer. E o Skullt ainda está ali infiltrado, né, galera? Isso que é doido também, mano. A história já está puxando aí. A galera braba, né? A gente vai ter que ir lá para cima agora. Então vamos dar uma avançada aqui. Toca. As amarelinhas. Seria legal eu fechar, mano. Eu vou fechar aqui antes de eu subir. Seria legal eu fechar. Eu fecho e depois eu subo lá. Com a relíquia. Vou deixar o pessoal por aqui, ó. Para melhorar a nossa galera. Aqui para pegar ouro mais rápido. Estou fazendo o pessoal. Tudo certinho, tudo certinho. Lançadores de machado. Beleza. Vai pegando os animaizinhos. E o meu cavalo, cadê? Cara, eu perdi meu cavalo? Ah, ele está aqui, ó. Está aqui o cavalinho. Dá para a gente chupar? Não dá. Daria para a gente chupar, mas não dá, não. Levar lá no centro. Scriber. As vacas, né? As vaquitas. Vamos ver o que a gente descobre aqui para o norte. Tem algo interessante para cá também. Para a gente fazer mais uma carroça para lá, né? Beleza. Tudo certo, galera. Está tudo certo. Mais quatro ali. Ok. O rapaz vem, entregou a relíquia. Vamos ver o que a gente encontra aqui com o cavalo mais uma vez. Dá aquela exploradinha básica, né? De sempre. Uh, mais uma vaca. Uma vaca lá. E duas minas de ouro, né? Inclusive, vamos subir lá. Apesar que... Dá para a gente fazer aqui, ó, galera. A mina é nânica, né? Preciso subir lá em cima, não. Aí, quando acabar ela, aí sim a gente... A gente faz mais. Fazer os upgrades aqui, galera. Eu vou marcar já aqui, né? Enfim, vocês entenderam. Porque cada upgrade de... Armaria de anões, Nasce um anãozinho. Que é excelente também. Enquanto isso, as vacas vão comendo, né? Vamos lá. Nos javalis agora. Nos javas. Deixar para cá, ó. A carroça. Excelente. Melhorar os lançadores de machado. Aí, ó. É uma galera braba. E eu acho que eu consigo, mano. Dominar essa parte central aqui, hein? Vai ajudar para a gente dominar essa parte central. Fê. 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 Vamos que vamos. Vamos que vamos. Fê. Fê. Mais uma relíquia. Aumenta o ataque dos aldeões. Vai levar lá, meu filho. E a gente está melhorando a galera também, hein? Quero melhorar aqui agora. Preciso de 300 de carne para isso. Ou porque... Ah, vocês estão pegando carne, né? Pelo amor de Deus. A galera estava parada ali sem fazer nada. Pelo amor. Aí também não pode, né? Aí também não pode, cara. Vamos lá. Pega a árvore ali embaixo. Pegando. Vamos pegando. E eu vou subir lá em cima, galera. Vamos terminar lá também. Rapaz da incursora. Mais vaquinhas. Ele vai ficar parado, mano. Não vai ficar parado, gente. Pelo amor de Deus. E aí, só tem. Ah! Faltam seis! Falstack roubou meu gado. Ajuda-me a encontrar e eu mostrarei um caminho mais seguro pelas montanhas do que o oferecido por Falstack. Resgate as vacas de Angrinin. Angrin? Ué, cadê as vacas dele? Será que são essas duas aqui? Leva lá. Uma relíquia perto das alvas. Uma relíquia aqui. Melhora as caravanas. Leva lá, meu querido. Dá pra gente fazer um mercado aqui depois? Fazer as caravanas, né? Fazer assim, ó. Isso vai funcionar ali, levar as vacas. Não sei se não vai ter que levar mais vaca. Tem mais vaca aqui, ó. Vou levar pra lá também. A Bess e a Lulubel. Mano, tamo achando as vacas dos caras, velho. Tamo achando as vacas dos caras, velho. O que tem pra cá? Vamos descobrir. Vamos descobrir o que tem pra lá também. Aqui já era, né? E agora? Será que eu posso pegar essas vaquinhas aqui? Tô com medo de pegar aquelas vaquinhas ali, galera. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos fazer fazendinha. Tô com medo de pegar o que tem. Tô com medo de pegar o que tem. Tô com medo de pegar o que tem. 4, 5, 6. 6. 7. 7. 8. 8. 8. 9. Tá de bom tamanho. Vamos melhorar aqui o nosso pessoal. Tá, mais duas vacas. Pelo visto vai ter mais vaca, gente. Pelo visto vai ter mais vaca aí. Fazer dois desses aqui. Ok. Vamos ver. Daqui a pouco tá por aqui ainda as vacas. Vamos lá, pessoal. Vai lá catar ouro. Vou mandar lá. Vai que seja essas três aqui, man. Essas quatro que eu tinha pego já. Fêr ir þar. Fêr ir þar. Atrás. Fêr ir þar. Fêr ir þar. Atrás. Caralho, mano. Mas que desgraça, hein. Galera tava indo meio no caminho, véi. Pra me encher-lhe o saco. Aí ninguém merece. Fêr ir þar. Jau. Sám fêr. Vamos ver se as vaquinhas eram aquelas ali. Fêr sát. Jau. Js sám fêr. Ai, minha querida. Js sám fêr. Desce aqui embaixo. Js sám fêr. Onde isso aqui nos leva? Js sám fêr. Opa. Js sám fêr. Achei mais três vacas. Js sám fêr. Jau. Js sám fêr. Js sám fêr. Js sám fêr. Tem um centro aqui, né? Js sám fêr. Js sám fêr. Vem ver aqui pra cima se tem algo. Js sám fêr. Dá pra fazer uma doca também, né? Js sám fêr. Enfim, todo o meu gado está seguro. Aí, chegou as vacas. Sigo o desfiladeiro. Ele acaba perto da caverna da forja. Tenha cuidado. Js sám fêr. 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 Tem um super atalho. Bom, então, vamos fazer o seguinte. Deixa eu só criar aqui uma galera pra proteger aqui, né? A nossa base, caso precise. Mas, a princípio, meus amigos, melhorar ali também. Dá pra eu fazer aqui, ó, umas caravanas. Não, depois vocês vão pra lá. Isso. Vocês terminam de construir primeiro. Fazer as coisas pela metade, pelo amor de Deus. Dá pra eu vir aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Crio quatro caravanas de boi. Deixa a galera construindo aí, fazendo o que tem que fazer por enquanto. Tem esse pessoal parado. Vamos lá pegar a madeira do outro lado. Isso que eu nem passei ali, né? Com uma doca aqui, por exemplo. Mas, pelo visto, daria pra passar. Mais um rapaz aqui pra pegar comida. Tem um perdidão aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Tem um comidinho aí. Esquia o sato. Dá pra evoluir alguma coisa na armaria? Dá. Armadura. Coisa boa. Fazer um gigantão de gelo. A gente tem proteção, pelo menos, né? Se acontecer alguma coisa aqui na base, a gente tá protegido. Dá pra fazer... Dá pra gente fazer o seguinte já, galera. Olha só. Pegar essa galera e já mandar aqui pelo... Pelo portal, né? Vamos ver o nosso caminho pra cá. Olha aí, já estamos atravessados aqui, gente. Já entendi o esquema. Vamos fazer aqui, então, o seguinte, ó. Um grande salão. E uma fortaleza. Faz os dois. Faz um templo aqui atrás também. Vamos fazer um soldado. Aí a gente tem a galera que tá protegendo lá embaixo. Que você vai pra sala no portal, meu querido. Essa roça é de boa, hein? Beleza. Faz um templo aqui. Vamos lá, vamos ajudar, vamos ajudar. Já, timbershit. Tim, tim, timbershit. Skitil ourestes lag. Certo? Já, epi, sat. Certo, estamos protegidos. Melhorar aqui. E vamos fazendo a galerinha. Vai fazer o Ruscal pesado também, né? Estamos de boa agora, gente. Estamos de boa. Até pra gente atacar aqui por baixo. Sabe, seja uma boa ideia. Seja uma boa ideia. Chama uma atenção também do inimigo, né? Vamos tentar atacar aqui por baixo ao mesmo tempo, galera? E vamos nessa Ah, por esse caminho é pior, então É isso? Mas eu quero só chamar a atenção, mano Ele pode até enviar a tempestade, mas a gente vai... Né? A gente vai dar um caldo por ali, velho Ele não vai conseguir proteger tudo ao mesmo tempo É isso, galera, vamos que vamos Não adianta botar fogo ali, né? Mas vou ir colocando Vou trazendo as carrocinhas Mandar o pessoal ali Vou gelar geral aqui Vamos lá, vamos lá É isso, né, galera? Bota uma mina de ouro Usei por usar, né? Mas a missão vai ser concluída Quatro caossa de boi Tem quatro, né? Tem quatro Cadê o Brock? Aqui, Brock Tu tem que vir pra cá, meu filho Não vai terminar a missão, não Vamos, Brock Está começando É isso, galera Missão bem tranquila, né, galera? A gente foi super bem aqui também Não teve Nenhuma preocupação a mais Mas Da hora Da hora Próxima é a jornada do Eitri, né? Eitri e seus anões navegam por mares perigosos Até as minas enânicas Então Meio que é a mesma coisa, né? Só que antes a gente foi pelo reino do Folstack Agora pelos mares perigosos Vamos pegar mais um marzinho aí, né? Em direção às minas enânicas Galera, se vocês curtiram esse início de campanha Do Presente Dourado Manda aquele like Compartilha Pra gente continuar aqui a nossa campanha Continuar os nossos vídeos Eu pretendo trazer a série inteira, né, galera? Completinha aqui pra vocês E quem sabe até coisas extras depois Vamos pensar nisso aí também, beleza? Então é isso Tamo junto A gente se vê na próxima Valeu, um abraço E até mais E até mais